Música Quem acompanha a luta dos protetores aqui em Taubaté, a doutora Milene está aqui do meu lado, eu já vou explicar o que a gente vai estar conversando Mas quem acompanha a luta dos protetores, a própria doutora Milene, do Centro de Controle de Zoonoses, sabe que a gente há muito tempo vem reivindicando um castramóvel aqui para a cidade de Taubaté Um veículo adaptado para circular nos bairros e realizar a castração dos animais E a gente está com a novidade, né Milene? Isso Tudo bem com você, obrigada por atender a gente aqui, conta para a gente qual é a novidade Novidade excelente, que a gente acabou de pegar o ônibus, o ônibus está aqui no nosso pátio para vocês verem Ele ainda é um ônibus que está feito como ônibus, mas vai adaptar para castramóvel Já conseguimos de antemão a parte externa, então a funilaria, a pintura do ônibus já conseguimos Agora falta o projeto para a parte interna Quanto tempo você acha que ele vai estar funcionando? O projeto é para ser no segundo semestre de 2013, então já o projeto está sendo feito para a gente apresentar para as empresas Para ver se alguém pode dar alguma ajuda, porque a parte interna é mais específica, né? São coisas de inox, mesa, vamos ver se a gente consegue um aparelho de anestesia inalatória Nosso projeto vai se basear no ônibus de uma ONG que a gente foi visitar, que é a Ayla Isso E diz uma coisa para mim, esse ônibus, foi alguma parceria, era da prefeitura, como que foi adquirido o ônibus? Então o ônibus foi mais fácil, porque já era da prefeitura, a Metra usava esse ônibus, os projetos dela Daí ele foi para o pátio da prefeitura e pedimos para a gente, eles nos deram E como que vai funcionar o castramóvel, estando prontinho, como que vai ser o funcionamento dele? Primeiramente vamos para os bairros mais afastados da cidade, que também são os bairros de zona rural Que a pessoa não tem condição de trazer o animal até aqui pela distância e por não ter transporte Então basicamente vai ser, vamos abranger a cidade de fora para dentro, começar pelos bairros rurais Até chegar nos bairros mais próximos que são o centro E isso aí, existe até um centro dos bairros que tem mais o problema de animais na rua Isso vai ser levado em conta também? Com certeza, mas justamente é isso, os bairros mais afastados é onde o pessoal vai levar o animal E é divisa de município, então fica aquele animal que não é nenhum de município, nem do outro A gente vai abranger esse animal também, independente de município que for Se está na divisa de Itaubaté, a gente castra, pelo menos já não tem mais procriação de população lá Além da castração, vai existir algum outro tipo de atendimento no castramóvel? Vai sim, que a gente vai tentar fazer, o castramóvel vai ser como uma carreta da saúde Então a gente vai estacionar no bairro, ficar de uma a duas semanas naquele bairro Então como vai acontecer? Primeiro tem uma triagem, os animais vão ser cadastrados A gente vai orientar essas pessoas, vai ter palestra de pós-responsável Dois dias de castração e no último dia, para a gente avaliar como foi a castração A gente vai também ter consulta para esse animal no bairro Emergência? Algum tem de ver de emergência? Só se foram pequenas coisas cirúrgicas, porque o ônibus vai estar adaptado na verdade para a castração Então algumas pequenas cirurgias dá para fazer extra Senão a gente vai ter que encaminhar o centro de controle de zoonoses Então gente, o sonho antigo está cada vez mais perto, né Milene? Eu estou acreditando muito que dessa vez a coisa vai para frente Agora, aproveitando aqui que eu estou com a Milene, a gente mostrou aí o caso de um labrador Que aparentemente tinha sofrido um acidente, veio parar aqui na zoonose O pessoal aí na internet se juntou, fez uma raquinha e ele foi fazer uma radiografia em uma clínica fora, né? Como que está ele agora, Milene? Ele está bem, está medicado, realmente teve fratura nas duas patas dianteiras A fratura é completa, mas graças a Deus não precisa de cirurgia É uma fratura que a gente consegue fazer uma mobilização e o corpo se reestrutura Ele vai ter calcificação e ele vai voltar a andar O animal está sendo medicado, está sendo restringido o espaço Ele não pode apoiar muito até formar um calo ósseo bem formado Então ele vai ficar com a gente, a gente vai trocar as talas para fazer essa mobilização O pessoal estava bem preocupado aí, eu queria confirmar, a gente sabe que tem, mas ouvindo de você Final de semana, não só ele, outros animais que tem que ser medicado Como que é o funcionamento interno aqui do CCZ? O pessoal se preocupa muito em relação a plantão Realmente nós não temos plantão no centro de controle de zoonose de final de semana Tem sim uma escala de funcionários Então esses funcionários são escalados para vir fazer a limpeza, trocar água, dar comida É lógico que os animais não ficam sem assistência Existe um veterinário que vem, medica, o que a gente não tem é o plantão 24 horas que o pessoal fala Mas existe sim uma escala e toda situação de emergência a gente vem ao centro de controle de zoonoses E mesmo situação de emergência externa, polícia, bombeiro, defesa civil Tudo é acionado e esse pessoal que está escalado, ele vem até o centro de controle de zoonoses Então gente, tranquilo, a gente está mostrando as imagens aí do Rambo que deram o nome Que acho que ele pulou, né? Mas o pessoal que estava preocupado, ele está aqui na zoonoses, está muito bem cuidado Isso eu já falei e comentei com o pessoal, a gente conhece o trabalho que é feito aqui Agora, se você quiser dar um larzinho para ele, né Milene? É só vir aqui na zoonoses e adotá-lo Ou até mesmo ela pode adotar, dar um lar temporário e depois passar para outra pessoa Mas tudo bem, se alguém quiser dar um lar para ele, que ele não fique aqui Como é que a pessoa tem que fazer? Pode vir até a zoonoses, a gente vai continuar dando assistência para esse animal Tanto como o medicamento, como a troca da tala que precisa ser feita porque ele suja e tudo mais Então se quem quiser, que tiver um bom coração e quiser levá-lo para casa Só vem aqui, a gente faz a ficha de adoção e a gente marca retorno, refazer a tala Isso tudo sem custo Então fica aí, ó Quem quiser dar um larzinho temporário para o Rambo, quiser adotá-lo mesmo e cuidar Vai ter toda a assistência do centro de controle de zoonoses E ele com certeza é um cachorro novo, pelo que o doutor Tiago falou É um cachorro novinho, um labrador, é um cachorro de raça Se a gente não conseguir encontrar o dono, vamos ver se a gente arruma um larzinho legal Hoje a gente falou do castramóvel, Milene, mas a gente sabe que tem muita coisa boa, né? Eu estou muito feliz E eu vou estar voltando em breve aqui para outras notícias Muita coisa, né? Ótimo, pode aparecer, vocês são sempre bem-vindos Muita coisa, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri